O que é a medicina do esporte? Muito evoluiu nos últimos anos. As patologias do joelho tiveram mudança radical na sua abordagem diagnóstica e terapêutica. Para a discussão do tema patologias do joelho, o programa Saúde Marília convidou nesta noite o professor Marcos Henrique Ferreira Laraia, presidente da Sociedade Paulista, da Sociedade de Exercício e Esporte, que é afiliada da Sociedade Brasileira da Medicina do Exercício e Esporte. E ele estará nesta noite discutindo o tema patologias do joelho. Professor Laraia, pela primeira vez conosco aqui no Saúde Marília, nossa primeira pergunta desse primeiro bloco. A incidência hoje das patologias do joelho na medicina do esporte, ainda essa incidência é alta? Boa noite. Boa noite, Milton. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer a você que é uma honra muito grande estar aqui no seu programa, para a gente poder discutir um pouquinho sobre a patologia do joelho. E a patologia do joelho é sim, ela tem uma grande relevância, não só dentro da medicina do esporte de alto rendimento, mas dentro da vida cotidiana dos indivíduos que gostam de praticar esporte. Ela é uma lesão, a patologia do joelho, a lesão do joelho é considerada uma lesão de alta relevância, porque ela incapacita o indivíduo de estar praticando aquele determinado esporte que ele quer praticar. Então, existe uma importância muito grande em se fazer um diagnóstico correto, em se tratar adequadamente essas patologias, para que o indivíduo possa ter uma vida atlética, uma vida esportiva mais próxima, normal do possível. Que tipo de atividade esportiva essas patologias têm uma incidência maior? Isso. Bom, no nosso meio, Milton, todos nós sabemos que o futebol é o esporte mais praticado. Então, se nós pegarmos no Brasil, a lesão do ligamento cruzado anterior, por exemplo, que é a lesão que mais acontece e que incapacita o indivíduo de praticar o futebol. 70% das lesões do ligamento cruzado anterior ocorrem na prática do futebol. E a grande relevância disso é que esse tipo de lesão incapacita o indivíduo de praticar o futebol. Então, nós levamos, por exemplo, no consultório, na nossa vida de consultório do dia a dia, a maior parte dos pacientes que nos procuram com as lesões do joelho são praticantes de futebol. Seja ele um praticante de alto rendimento ou até mesmo um praticante de final de semana. Faixa etária, tem diferença nessa incidência? A faixa etária? Tem, tem diferença, mas essa faixa etária, ela vem mudando com o decorrer dos anos, porque cada vez mais nós encontramos indivíduos mais maduros em busca de uma atividade física e até em busca de praticar um futebolzinho, seja ele de uma forma mais leve. Então, essa incidência vem mudando. Mas, basicamente, ela ocorre ali entre os 15 e os 35 anos, seria a faixa etária mais acometida por esse tipo de lesão. As mulheres hoje têm também praticado atividades esportivas, também o futebol feminino. Talvez essa incidência também, com relação a sexo, sexo feminino também no futebol feminino, tenha uma alta incidência dessa patologia nos joelhos. Bom, esse assunto é extremamente importante, esse tema que você tocou agora, porque o que nós vemos comumente são indivíduos do sexo masculino nos procurar por uma questão, por uma lesão no joelho. E com esse aumento da prática de atividade física pelas mulheres, nós pudemos notar que as mulheres, apesar de nos procurarem menos, elas são mais vulneráveis a esse tipo de lesão. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Ou seja, muito mais homens nos procuram, porque mais homens praticam atividade física. Com o aumento da atividade física na mulher, mais mulheres vêm nos procurando e isso estimulou estudos para ver qual sexo seria mais vulnerável a esse tipo de lesão. E hoje nós sabemos claramente, nós e o mundo todo sabemos, que a lesão, por exemplo, no cruzado anterior, estou falando muito no cruzado anterior, porque ele realmente é o grande vilão da história do atleta. Existem trabalhos no mundo inteiro mostrando que não se sabe por qual razão exatamente, mas a mulher, ela é mais vulnerável a esse tipo de lesão. Ou seja, se um grupo de homens e um grupo de mulheres que praticam o mesmo tipo de atividade, certo? E nós fizermos um estudo dessa população, e vermos a diferença com relação ao sexo, nós vamos notar que a mulher, e que essa lesão vai incidir mais nas mulheres. O professor falava do ligamento cruzado anterior. E o ligamento cruzado posterior, ou os colaterais? Isso. Bom, para a gente fazer um apanhado rápido na anatomia do joelho, o joelho é uma articulação extremamente dependente das suas estruturas ligamentares, para que ele possa ter um bom funcionamento. Isso ocorre porque é basicamente um osso sobre o outro. Então, ele não tem uma estabilidade óssea, por isso ele depende tanto dos ligamentos. E esses ligamentos, nós dividimos basicamente em dois grandes grupos, os intraarticulares e os extraarticulares, ou seja, os que estão dentro da articulação e os que margeiam a articulação, certo? O cruzado anterior e o cruzado posterior formam o pivô central do joelho e são intraarticulares. E os ligamentos colaterais, como você mesmo disse, são periféricos, ou seja, eles estão margeando perifericamente a articulação e são considerados estruturas periféricas, extraarticulares. Todos são importantes, todos os ligamentos são importantes, mas o pivô central, ou seja, o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior, sem dúvida nenhuma, são os responsáveis pela grande, pela maior parte da estabilidade do joelho. Podemos ter uma associação, além da lesão ligamentar, com a lesão do menisco? Sim, sim. Outro assunto muito importante, né? Já que você falou no menisco, antigamente, dava-se muito pouca importância aos meniscos. Nós temos dois meniscos em cada joelho, o menisco medial e o menisco lateral. E antigamente, dava-se muito pouca importância até o advento da biomecânica, ou seja, quando passou a se valorizar a biomecânica da articulação, passou-se a dar muita importância aos meniscos, porque viu-se que sem os meniscos, os joelhos não funcionam adequadamente, ou seja, esses joelhos são mais vulneráveis a um desgaste articular, a um processo degenerativo da articulação. E os meniscos também são muito acometidos durante a prática esportiva, ou seja, quando o indivíduo tem uma torção, por exemplo, que é a causa mais frequente de lesões no joelho na prática esportiva, essa torção, ela pode provocar uma lesão meniscal e uma lesão, ou uma lesão ligamentar. E essa lesão ligamentar, ela pode ser menos grave ou mais grave, de acordo com a intensidade e com a maneira com que esse indivíduo torceu o joelho. Professor Laraia, o diagnóstico, o exame físico, já é suficiente para estudar as lesões ligamentares do joelho? É. Como tudo na medicina, Milton, você sabe disso, A história e o exame clínico são primordiais para qualquer tipo de diagnóstico, certo? E isso não é diferente no joelho. Então, eu costumo dizer o seguinte, um indivíduo que está bem preparado para examinar o joelho, ele consegue fazer praticamente quase que 100% dos diagnósticos. Ou seja, se o indivíduo tem uma lesão do ligamento cruzado anterior, ou uma lesão do ligamento cruzado posterior, ou uma lesão meniscal, ou uma lesão periférica dos colaterais, nós podemos diagnosticar isso através do exame físico. Porém, hoje, a medicina evoluiu bastante em todos os segmentos, né? E nós dispomos de meios, certo? Que nos auxiliam a intensificar até o problema, né? A ver o problema de uma forma objetiva. Ou seja, o exame físico é objetivo para mim. Talvez não seja objetivo para o outro que está do lado, ou até para a pessoa leiga. O exame complementar auxilia-nos nisso. Ou seja, com isso nós podemos comprovar o que nós estamos pensando, e às vezes quantificar de uma forma mais objetiva. Professor Laraia, nessa visão, então, exame de imagem seria necessário para se fechar o diagnóstico. Aí a pergunta, tomografia ou ressonância nuclear magnética? Eu volto a dizer, não é que é necessário para fechar o diagnóstico. Você consegue fechar o diagnóstico. Ele te auxilia a você, vamos dizer assim, a você mensurar até a gravidade. Você consegue mensurar também pelo exame clínico, mas o exame complementar ajuda isso também. Na patologia do joelho, a ressonância hoje, sem dúvida nenhuma, é o exame mais importante de imagem, principalmente para as estruturas ligamentares e meniscais. Certo? Por quê? Porque a tomografia, ela nos dá uma noção muito boa das estruturas ósseas, mas ela não nos mostra com exatidão as estruturas de partes moles. Certo? Então, a ressonância já nos dá essa informação. Então, para vermos uma lesão de menisco, uma lesão de ligamento, seja ela central ou periférica, a ressonância magnética, por ver melhor, por nos mostrar melhor as partes moles, ela nos evidencia melhor essas lesões. O diagnóstico precoce, a abordagem diagnóstica muito rápida, ela infere um prognóstico melhor posteriormente? Olha, com relação às lesões, por exemplo, do ligamento cruzado anterior, do ligamento cruzado posterior, o quanto antes você fizer o diagnóstico, obviamente, você vai conduzir esse paciente de uma forma mais adequada. Por exemplo, no atleta profissional, ele lesa o cruzado anterior. Eu estou repetindo muito cruzado anterior, porque as lesões do ligamento cruzado posterior são muito mais raras, e nem sempre o indivíduo fica incapacitado para fazer a prática esportiva, apesar dele ser um ligamento de extrema importância. Mas o cruzado anterior, um atleta profissional, ele lesa o cruzado anterior, praticamente no mesmo ato já é feito o diagnóstico, ou seja, no próprio campo, quando ele cai, já é feito o diagnóstico, e isso faz com que ele já entre num processo de reabilitação para um preparo cirúrgico para esse paciente, para esse indivíduo. Então, com isso, nós ganhamos tempo. Ou seja, um paciente, quando ele tem a lesão do cruzado anterior, você precisa aguardar, esfriar o processo para uma melhor possibilidade de cirurgia, por exemplo. Então, para esfriar esse processo num indivíduo que está sendo acompanhado desde o início, desde a hora que ele teve a lesão, você consegue levar esse indivíduo para um procedimento cirúrgico mais precocemente. E isso acaba dando a ele a possibilidade de um retorno mais precoce à atividade física. Isso não vale para o indivíduo, vamos dizer assim, que não é um atleta profissional, que não é um praticante de atividade física regular. Por quê? Porque se você está diante de um indivíduo que eventualmente jogou um futebol, lesou o cruzado anterior exclusivamente, e esse indivíduo não vai mais jogar futebol, você pode muito bem tratá-lo conservadoramente, ou seja, tratá-lo de forma não cirúrgica, acompanhando, fortalecendo grupos musculares, certo? E ele substituindo aquela atividade por uma outra atividade, por exemplo, natação, bicicleta, ou até mesmo corrida em linha reta, que muitas vezes esse ligamento não faz falta para esses indivíduos. No SUS, professor, nem todas as cidades, sabemos, dispõem de ortopedistas ou centros de excelência no diagnóstico de patologias do joelho. Na visão do professor, nessas cidades que não dispõem de ortopedistas, o atendimento em primeira linha, o encaminhamento precoce para uma cidade referência, então, seria o melhor caminho? É, sem dúvida nenhuma. O que acontece é o seguinte, um ortopedista bem treinado não precisa ser um especialista em joelho, um ortopedista bem treinado ele consegue evidenciar que existe uma lesão de uma certa gravidade no joelho de uma pessoa que sofreu um entorce, certo? Ele consegue isso. E o ortopedista bem treinado ele consegue dar o atendimento inicial para essa pessoa, até mesmo acompanhá-la e saber se esse indivíduo vai evoluir para um tratamento cirúrgico ou não porque isso depende muito do que o indivíduo quer fazer para saber se ele vai evoluir para um tratamento cirúrgico ou não. Então, assim, não é uma questão de emergência ou seja, de urgência ele não precisa ser encaminhado para um sistema de atendimento mais especializado na urgência mas é necessário que esse indivíduo seja bem conduzido para que depois num segundo momento ele seja encaminhado para esse centro de referência para receber o tratamento adequado. Na visão do professor as incidências de patologias do joelho em adolescentes também hoje tem se tornado uma incidência aumentada nos últimos anos? Parabéns, Milton. Parabéns pela pergunta. Vem aumentando drasticamente e vem aumentando porque você tocou num assunto que eu gosto muito. Hoje em dia nós queremos que as crianças atinjam um ápice atlético muito antes do que elas deveriam atingir. Ou seja, nós estamos esquecendo que são crianças e nós não podemos esquecer disso. A criança ela precisa ter brincar ela precisa ter o contato com vários esportes para ela ir amadurecendo isso e escolhendo o caminho que ela vai querer seguir. O que nós precisamos fazer é incentivar as crianças a praticarem atividade física. e não obrigá-las que elas sejam atletas de alto rendimento numa idade que não é para ser. Então isso vem aumentando muito. Eu cheguei a pegar no consultório lesão de ligamento cruzado anterior que é uma lesão que antigamente nós só víamos em adultos uma lesão de ligamento cruzado anterior num pacientinho num indivíduo numa criança de 7 anos de idade. E isso vem aumentando realmente. O programa Saúde Marília está discutindo nesta noite o tema patologias do joelho com a presença do professor Marcos Henrique Ferreira Laraia médico ortopedista professor de ortopedia da FAMEMA e atual presidente da Sociedade Paulista de Medicina do Exercício e do Esporte. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Música Voltamos com o Saúde Marília e seu bloco final nessa noite debatendo o tema patologias do joelho com a presença do professor Marcos Henrique Ferreira Laraia professor da disciplina de ortopedia da FAMEMA médico ortopedista e atual presidente da Sociedade Paulista de Medicina do Exercício e do Esporte. Professor Laraia agora vamos falar do tratamento das patologias do joelho. O que mudou nos últimos anos nesse tratamento? Bom Milton o tratamento na verdade há algum tempo ele é bastante eficiente o que nós observamos é que nós ampliamos a nossa gama de opções durante esses últimos anos e nós conseguimos fazer o tratamento de uma forma menos agressiva do que antes então é isso que basicamente mudou por exemplo voltando de novo no cruzado anterior o cruzado anterior já desde da década de de 80 um pouco para perto de 90 ele já é muito eficiente foi o precursor desse tipo de abordagem foi o professor Dejur na França e ele desenvolveu uma técnica de reconstrução do ligamento cruzado anterior intraarticular muito eficiente certo porém com o advento por exemplo da artroscopia ou seja cirurgia por vídeo nós conseguimos fazer com que essa cirurgia se tornasse menos dolorosa e até certo ponto mais fácil para quem tem habilidade para operar por vídeo porque com o vídeo você consegue determinar as posições do ligamento de uma forma muito mais precisa do que por via aberta vamos dizer assim então no princípio os professores da época diziam para que você vai querer olhar pelo buraco da fechadura se você pode escancar a porta mas como na medicina as coisas evoluem e os professores estavam enganados hoje eles operam também por artroscopia muitos professores que falaram isso operam por artroscopia porque na verdade você melhora a sua visão olhando pela câmera e você não piora ela você melhora você consegue identificar muito melhor as estruturas tratar o menisco por exemplo hoje não tem cabimento você tratar o menisco por via aberta você não vai conseguir dar a mesma qualidade de tratamento do que por vídeo certo porque como o menisco é uma estrutura muito importante para o joelho como nós havíamos comentado no bloco anterior por vídeo você consegue ressecar somente aquela região do menisco que está lesada o que torna muito difícil de fazer isso por via aberta a olho nu vamos dizer assim né professor e se houver mais de um ligamento rompido além do cruzado anterior cruzado posterior ou colaterais todos esses são abordados no mesmo timing cirúrgico é isso é um ponto muito controverso mesmo dentro da especialidade mesmo é um ponto discutível entre os cirurgiões de joelho quando você tem um indivíduo que lesou os dois ligamentos cruzados fatalmente ele vai ter lesado também a periferia ou medial ou lateral isso torna a lesão extremamente grave não é o que a gente vê no dia a dia da prática esportiva esse tipo de lesão pode ocorrer no esporte mas ela é bem mais frequente em acidentes automobilísticos motociclísticos é uma lesão grave porque se ele lesou ambos os cruzados e lesou uma das periferias fatalmente ele deve ter luxado o joelho ou seja perdeu-se a congruência articular e essa perda da congruência articular é uma urgência ortopédica você precisa resolver isso no ato ou seja você precisa colocar articulação não é necessariamente tratado os ligamentos naquele momento mas você precisa colocar a articulação no lugar para que as estruturas nervosas as estruturas vasculares funcionam de uma maneira mais adequada e mesmo com isso na luxação de joelho nós temos uma alta incidência de lesão arterial de lesão da artéria poplitea que é a artéria que nutre a nossa perna do joelho para baixo e a lesão dessa existe uma incidência muito alta até de amputações então isso torna um assunto de extrema importância com relação ao tratamento dos ligamentos ou seja se esse indivíduo teve uma lesão dessa gravidade mas ele não teve uma lesão vascular e ou nervosa então nós vamos focar o tratamento nos ligamentos o que que primeiramente nós precisamos saber nós precisamos saber em que idade fisiológica encontra-se esse indivíduo certo? o que que eu digo de idade fisiológica é o nível de atividade o nível de atividade física de uma pessoa então a idade fisiológica é muito importante ou seja se nós estamos de um indivíduo muito velho fisiologicamente certo? nós vamos ter um tipo de abordagem se nós estamos diante de um indivíduo novo fisiologicamente nós vamos ter um outro tipo de abordagem uma abordagem mais agressiva do ponto de vista cirúrgico do ponto de vista do tratamento das lesões e com relação ao tempo cirúrgico o que nós primeiros o que nós primeiro precisamos reconstruir no joelho é o ligamento cruzado posterior porque ele é o pivô central é ele que vai determinar uma boa congruência entre os dois ossos então trata-se primeiro o cruzado posterior junto com a periferia porque eu vou tocar nesse assunto depois e depois o cruzado anterior se esse indivíduo for muito ativo atleticamente nós podemos até fazer as cirurgias no mesmo tempo cirúrgico porém a controvérsia vem aí o cruzado posterior o pós-operatório exige um tempo de imobilização já o cruzado anterior ele é preconizado que se faça uma mobilidade muito precoce para o tratamento da lesão do cruzado anterior então elas se contradizem a reabilitação se contradiz nesse sentido então isso torna um assunto controverso por outro lado se você trata o indivíduo cruzado anterior cruzado cruzado posterior cruzado anterior e periferia num mesmo tempo obviamente você vai conseguir devolver esse indivíduo para a atividade física se isso for possível mais precocemente do que aquele indivíduo que foi tratado em etapas certo e o indivíduo tratado em etapas tem uma outra desvantagem também ele vai ter mais de um mais de um procedimento cirúrgico mais de uma anestesia ou seja vai passar pelo procedimento mais de uma vez mas isso realmente é um tema extremamente controvertido nós aqui na FAMEMA eu junto com o professor Roberto Mizobuchi quero até mandar um abraço para ele um amigo muito grande e nós preferimos separar os grupos de pacientes ou seja tratar individualmente esses pacientes ou seja se é um indivíduo esportivamente muito ativo certo nós até fazemos as cirurgias no mesmo tempo cirúrgico porém se ele não pertence a esse grupo de pacientes a esse grupo de indivíduos nós realmente preferimos separar as cirurgias em mais de um tempo porque isso te tranquiliza um pouco tanto no tempo cirúrgico como na reabilitação e após o ato cirúrgico professor a importância da fisioterapia após o procedimento certo a fisioterapia ela é realmente um um adjuvante muito importante né nós realmente dependemos de uma boa fisioterapia para que esse indivíduo para que nós possamos ter um resultado o mais satisfatório possível então ela é de extrema importância eu particularmente acho muito importante o feedback a troca entre cirurgião de joelho e fisioterapeuta acho muito importante isso eu todo o colega todo o profissional fisioterapeuta que vai tratar de um paciente eu até peço isso para o paciente se for um fisioterapeuta que eu não conheço eu peço passe o meu telefone para esse fisioterapeuta para ele me ligar para qualquer coisa que ele precise para qualquer coisa que ele queira discutir comigo para que a gente possa fazer com que o seu tratamento seja o mais próximo do perfeito possível né então a fisioterapia sim é um coadjuvante extremamente importante uma boa reabilitação é muito relevante na condução desse tipo de problema diferença professor em relação a um atleta submetido a intervenção de lesões ligamentares ou uma pessoa que não tem essa atividade esportiva tão agressiva tempo de retorno às atividades normais certo bom o tempo de retorno após uma reconstrução ligamentar é o mesmo seja ele para o atleta de alto rendimento ou seja ele para o atleta de final de semana ou até mesmo para uma pessoa que não pratica atividade física regular ele é o mesmo por quê porque os ligamentos cruzados eles não permitem reparação cirúrgica nós não conseguimos costurar o ligamento tentou-se fazer isso no passado mas realmente isso não tem sucesso porque eles são ligamentos que eles são irrigados pela sua bainha e no momento da lesão essa bainha ela é lesada e com isso eles não têm potencial de cicatrização então nós precisamos lançar mão de técnicas de reconstrução ou seja são técnicas que reconstroem um ligamento e não reparam certo e as técnicas de reconstrução elas exigem um tempo um tempo fisiológico para que aquele enxerto que a gente colocou no lugar do ligamento para que ele sofra um processo de necrose revascularização de neoformação para que ele adquira a mesma resistência do ligamento original por exemplo quando nós tiramos o enxerto que normalmente nós tiramos o enxerto de diferentes partes ou seja os mais usados são o tendão patelar que é o tendão que liga a rótula na tíbia a patela na tíbia o tendão patelar e os tendões flexores são as duas opções de enxerto mais utilizadas mundialmente temos outras também mas essas são as duas opções mais utilizadas quando nós retiramos esse tendão a resistência dele chega a ser duas vezes e meia maior do que a resistência do ligamento original que estava ali no joelho porém ele é um enxerto ele vai sofrer um processo de necrose certo e esse processo de desorganização das fibras colágenas esse processo de necrose ele faz com que essa resistência caia a menos da metade do que a resistência do ligamento cruzado seja ele anterior ou posterior e essa resistência estando lá embaixo se esse indivíduo for praticar um tipo de atividade e ele eventualmente sofre uma torção leve ele pode ele pode romper esse enxerto e nós perdemos tudo isso que foi feito anteriormente certo tem um gráfico muito simples da gente ver que é assim tiramos o enxerto resistência muito maior ao redor de mais ou menos 3 semanas até 16 semanas essa resistência só vai caindo ela só vai caindo ao redor de 16 semanas essa resistência começa a subir novamente em torno de 24 semanas ou seja de 6 meses essa resistência está muito próxima da resistência do ligamento original por isso que são os 6 meses para o indivíduo voltar na prática esportiva professor lará estamos chegando ao final do programa saúde marília deixamos o professor para suas considerações finais e agradecimentos finais nesse tema patologias do joelho certo bom antes de agradecer eu só queria deixar claro uma coisa que às vezes nós vemos atletas profissionais voltarem com 4 meses após uma reconstrução ligamentar isso nós não temos embasamento científico para fazer isso por isso que nós não fazemos aqui esses protocolos acelerados que nós chamamos de protocolos acelerados são protocolos que na mão de algumas pessoas parece que vem dando certo mas ainda não se tem embasamento científico para isso até o uso de plasma rico em plaquetas para acelerar esse processo de reorganização das fibras do ligamento isso está sendo utilizado também mas foi até agora foi brecado na Anvisa porque não tem embasamento científico ainda suficiente acredito que tenha um futuro para isso mas ainda não temos embasamento científico suficiente para dizer que isso realmente vai beneficiar o indivíduo bom eu queria agradecer muito a você por esse convite eu volto a dizer que é uma honra muito grande estar aqui ao seu lado ao lado do professor Milton conversando um pouquinho sobre o joelho teria muita coisa para a gente falar mas enfim o nosso tempo é esse acho que deu para ter uma noção pelo menos uma noção mínima dos problemas que ocorrem durante a prática esportiva e eu queria fazer um convite eu queria fazer um convite a todos os colegas médicos porque a medicina do esporte ela é ela é uma ela é uma uma área da medicina que ela pode ser praticada em qualquer nível da medicina ou seja em qualquer área da medicina ela é interessante para qualquer área da medicina porque um atleta é um indivíduo é um indivíduo normal ele só é ele só tem um treinamento mais intenso por isso a medicina do esporte ela pode ser interessante para as diversas áreas de medicina então eu queria fazer um convite a todos os colegas médicos aos colegas fisioterapeutas educadores físicos ou seja todos aqueles que estão vinculados ao tratamento de atletas ou de pessoas que praticam atividade física ao congresso paulista de medicina do esporte pela primeira vez Milton o congresso está saindo de São Paulo pelo fato de um presidente do interior ter assumido a sociedade então nós estamos trazendo esse congresso para Marília com muita honra nós estamos trazendo esse congresso para Marília é o décimo congresso paulista de medicina do esporte que vai ocorrer nos dias 27 e 28 de agosto no hotel San Vale em breve nós vamos estar divulgando isso no meio médico e até mesmo no meio de pessoas que lidam com atividade física e que lidam com esportistas que nós estamos pela primeira vez tirando esse congresso de São Paulo e por uma honra muito grande para nós trazendo esse congresso para a nossa cidade para Marília programa Saúde Marília discutiu nessa noite o tema patologias do joelho com a presença do professor Marcos Henrique Ferreira Laraia médico ortopedista professor da disciplina de ortopedia da FAMEMA atual presidente da Sociedade Paulista de Medicina do Exercício e do Esporte temas e sugestões podem ser enviados à produção do programa anote o e-mail saudemarilha arroba unimedmarilha ponto com ponto br o programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida boa noite Música Música Música